Olá pessoal, olha nós aqui de novo, chegando com mais um vídeo por aqui esse calorzão, o verão é muito forte, está muito quente mas está com previsão de trovoada para hoje, hoje, amanhã tem três dias, previsão de trovoada, o tempo já está mudado já, tem nuvem grossa já se formando pode dar uma chuvada a qualquer momento o tempo está muito quente 35 graus agora, nesse exato momento aqui em Itabaiana, Sergipe a mangueira está tudo cheia de manga safa boa de manga vai ter e o tempo está bonito para dar trovoada o tempo está quente, está pegando fogo, está tudo seco, tudo vermelho mas com fé em Deus vai dar uma trovoada mesmo, uma chuvada boa, que é para molhar o chão e pegar água nos tanques está muito boa a previsão previsão por esses três dias está bom para chuva mas é como diz a história, é previsão né previsão é, pode vir pode não vir né mas vamos torcer, ter fé em Deus que venha porque está quente está tudo quente, e os pastos estão todos pelados, tudo secos não tem nada para comer mais o gado os pés de mata, os pés de mata estão todos pelados, alguns pés de coisa que está verde, de juazeiro coisinha que aguenta sol, que aguenta verão né mas outras coisas estão todos pelados, os marmeleiros, as juremeiras, as catingueiras, tudo pelado mas vamos torcer que venha mesmo essa chuvada hoje está nessa previsão desses três dias de chuva vamos torcer que venha mesmo essa previsão de chuva para hoje, amanhã e depois de amanhã vamos torcer que venha mesmo com fé em Deus né, mais do que Deus ninguém aí vamos se inscrever no canal, tolhando, 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 deixa o like e compartilha o vídeo beleza os pastos estão batidos, secos mas tem água nas fontes ainda essa daqui ó daqui ainda tem, ainda demora muito tempo dá para o gado beber há muito tempo ainda essa aí é a serra de Itabaiana serra mais alta de Sergipe serra de Itabaiana é aí onde fica o Parque dos Falcões beleza está fazendo um pequeno vídeo por aqui e vamos torcer que venha a chuva mesmo vamos torcer que venha a chuva que é para molhar o chão e encher os tanques a Siriema estão ali debaixo da mangueira descansando debaixo da mangueira ela correu já é brava que é danada a Siriema na hora que vem gente ela já corre aí estamos por cá estamos por cá aqui é povoado perto do viado do município de Itabaiana Sergipe muito quente vai dar 40 graus hoje ou mais está fervendo o sol o chão está pegando fogo é de mangueira rosa carregado de manga coisa mais linda do mundo é de mangueira rosa carregado de manga esse ano esse ano vai ter uma safra de manga boa é uma manga velha já e florando mais para botar mais esse ano vai ter uma safra de manga deus benza e cai muita no chão porque o chão é forrado de manga mas também se não caísse as galas não aguentavam não né e bota demais a safra de manga vai ser grande esse ano é uma grandeza e essas aqui já está quase de vez não vai um mês não vai um mês já está madocendo essa daqui essa mangueira rosa aqui botou muito carregada tem manga mais reta tem manga mais nova e está florando outra safra agora aí vim gravar só um pequeno vídeo que é para o canal não parar senão o canal vai parar eu peço a todos que se inscrevam no canal Tonhão de Itabaiana deixa o like e compartilha o vídeo beleza